Se o futuro que espero for negado, toda a minha esperança está perdida. Eu vou te gostar de ver. Eu espero não ver nenhum paú mais de teca matando esse sertão. Não ter risco de guerra no Japão, na Coreia do Norte e na do Sul. Eu espero não ter baleia azul e Pokémon não fazer nem investida. Cantoria ser mais reconhecida, ter espaço na mídia e no mercado. Se o futuro que espero for negado, toda a minha esperança foi perdida. A velhice que vai chegar, eu sei que ela vai me bater e me ferir. Mas espero eu ter canto pra dormir e ser um homem de amor, saúde e lei. Se o menino mais velho que eu criei não me der nenhum prato de comida. Se a filha negar-me uma guarida, eu serei um idoso revoltado. Se o futuro que espero for negado, toda a minha esperança foi perdida. Eu espero que o grego cataloga, diferente demais do meu presente. Quero eu um futuro diferente, que a família formada usando toga. Que o irmão não comece a usar droga, que meu pai se afaste da bebida. Que mamãe não se torne falecida e meu avô não se acabe assassinado. Se o futuro que espero for negado, toda a minha esperança foi perdida. Eu espero ser omissão, espero o meu futuro, será sem sofrimento. Eu espero arranjar um casamento, que pra isso meu peito está aberto. Mas se o meu casamento não der certo, vou atrás de mulher prostituída. Partilhar uma grade de bebida e cochilar na calçada do mercado. Se o espírito que espero for negado, toda a minha esperança foi perdida. Eu espero amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.